Salve, salve, heróis! Dom Leão, mais uma vez, canal Rush My Mad. E dessa vez, galera, trazendo aí pra vocês a atualização 1.112. A Elex tem que se decidir se ela quer quarta de manhã, quinta de manhã, quarta noite. Esse horário que ela atualizou não me faz muito sentido, porque pra eles é madrugada. Na real, não saiu agora. A atualização já saiu faz umas 3, 4 horas. Mas, ainda assim, é já começo de madrugada pra eles. Mas vamos lá. Vou fazer leitura porque não tem muita coisa a mostrar. Vocês vão ver aí. Bem, aí tá explicando o funcionamento do dormir, que vocês já conhecem o efeito. Mas o que eles dizem é que agora os efeitos adicionais de dormir, ou seja, um herói deu dormir, outro herói deu dormir, esse efeito adicional vai ser reduzido pela metade. Com duração mínima de 1 segundo. E os heróis vão se tornar mais resistentes a sono. Agora, em contrapartida, justamente pelos heróis se tornarem mais resistentes a sono, as habilidades de sono vão se tornar melhores. O dano do pesadelo vai ficar melhor e a duração do dormir também vai ficar melhor. tanto pro Paganini, quanto pro Lee, quanto pra Jasmine. No Max, vão melhorar o campo de força dele, que vai ser posicionado agora, e ele vai ficar posicionado entre os aliados. pra justamente o campo de força poder pegar em todo mundo. A Lilith aí mudança na maldição de sangue, pra ver quantas maldições ela conseguiu acumular, pra ver... Ficar mais fácil de visualizar quantas maldições ela conseguiu acumular. Os pontos de atividade agora, a partir do nível 50, você vai poder pegar todos os baús de uma vez só, se já tiver liberado, claro, os baús. E ainda tem aí correção do... na exibição dos preços das promoções, isso eles corrigiram no dia que deu problema pra ficar logado no jogo. Eles já tinham corrigido isso, mas agora eles estão botando na notificação da atualização pra que o pessoal fique ciente. Melhoria também na demonstração das habilidades de alma de fera. E no Guardião da Guerra, você vai poder pular diretamente pra próxima onda de inimigos. Bem, bora lá pra dentro do jogo então. Ajuda aí o jogo, beleza? Vamos acelerar. A única coisa que eu tenho pra mostrar dentro do jogo e pra vocês é justamente esse negócio do baú, né? Porque o restante é... melhoria em luta. E... Eu sou nível muito baixo aqui com os personagens, né? Então não... É difícil eu conseguir achar alguém pra eu demonstrar os efeitos dos... os novos efeitos de dormir. Mas a descrição eu acho que já mostra o suficiente. E bem, começamos aí mês de março. Já temos o mês aí que o Jason vai poder chegar. Bem, eu vou ficar pegando aqui os... As compras de ouro só pra poder acumular mais ponto. Vamos ver aqui se eu já tenho ponto suficiente. Não, ainda falta dois pontos. Eu vou pegar então aqui a energia. Eu acho que eu já completo os 40 pontos, né? E aí... Já vai dar pra olhar lá. Ah, agora sim, ó. Então eu clico aqui em obter rápido. Olha aí, ó. Eu peguei os dois baús que estavam liberados de uma vez só. Não precisa clicar em um e esperar abrir o resultado. E clicar no outro e esperar abrir o resultado. Então era isso, galera. O que eu queria mostrar pra vocês. Vale lembrar que hoje, às 10h45 da noite, o horário de Brasília, tem a mega live de um ano do canal. Com sorteios de gift card, bate-papo, gameplay. Então, estejam lá. Valeu aí. Abraços a todos. E eu fui! Tchau!